Olá, tribo! Eu sou a Sânica Lapalo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o significado dos sonhos na cultura autoxinguana. Antes de ouvir o vídeo, se inscreva agora no canal e ative as notificações para você ficar por dentro dos meus próximos vídeos. O significado dos sonhos, como é? Bom, eu só vou falar o significado de alguns sonhos aqui que eu sei, entendeu? Quem sabe mais se é minha mãe. Alguns sonhos. Exemplo, se você sonha com fogo, fogo, fogo acesso assim, você está sonhando com fogo, você está vendo febre no seu corpo. O fogo significa febre. Se você acorda, ah, eu sonhei com fogo essa noite. Ou seja, você está prestes a ficar doente ou você já está doente de febre. É isso. Se você sonha com algum peixe, tipo, você sonha comendo alguma comida no seu sonho. Exemplo, peixe. Você está comendo peixe no seu sonho. No dia seguinte você acorda com dor de barriga. Entendeu? Cuidado, se você sonhar com algum peixe no seu sonho, dor de barriga. E outro, se você sonha, tipo, assim, é muito importante você lembrar dos seus sonhos. Se você sonha com, tipo, você está passando no seu sonho, de repente você entra num buraco. Você entra num buraco escuro. Esse, ao entrar num buraco escuro, representa acidente. Porque se você sonhar com esse tipo de sonho, no dia seguinte você sair para passear, é capaz que aconteça algum acidente com você. Na cultura xinguana, auto xinguana, a gente considera sonhos como afiço. Por isso que é muito importante você guardar seus sonhos. Se você não aguarda seus sonhos, é capaz que aconteça alguma coisa com você. Que nem esse, do buraco que eu falei. Se você entra no seu sonho, algum buraco negro, alguma coisa assim, acidente de carro. Ou acidente de moto, acidente de qualquer coisa que tenha. E outra coisa também, uma experiência própria. Eu sonhei uma vez, que é o espelho, eu quebrei o espelho na mão, assim. Estava com o espelho na mão e esse espelho quebrou na minha mão. Sabe que no dia seguinte, acordei, e isso foi há muito tempo, quebrei. Meu celular quebrou. Meu celular caiu, quebrou. Se você fez alguma coisa quebrando na sua mão, no seu sonho, representa que alguma coisa na sua mão vai quebrar. Então você tem que tomar muito cuidado no dia seguinte, que nem aconteceu comigo. Meu celular quebrou. Caiu no chão e quebrou. Bem que o sonho me avisou, entendeu? Sonhando com o espelho quebrando. Então são essas coisas. Tem muitos significados de muitos sonhos aí. Por isso que é muito importante a gente guardar nossos sonhos. Muitas vezes o nosso sonho quer dizer alguma coisa. E muita gente não sabe interpretar e se perde. É isso. E se você gostou de conteúdo como esse, coloca aí nos comentários aí, que eu faço continuação do vídeo. Ah, não esquece, dá o like aí. Se você não gostou, tanto faz, tá bem. Tchau!